E aí galerinha do canal Pez Criador é isso aí ó mais uma vez aí com vídeo e bacana para vocês a graças a Deus aí chegando aos 18k tô com um vídeo atrasado aí tem quase uma semana aí uma semana seis dias aí que completamos 18k graças a Deus tá evoluindo bastante aí chegando a quase 18k e meio graças a Deus aí tem sempre subido aí e as dicas então tá sendo bacana que a evolução tá sendo muito boa do canal agora o canal é maior de idade não tem jeito 18 anos agora é responsabilidade e essa responsabilidade eu quero dividir com vocês do canal como vocês sempre sabem aí quando eu sou completo fecho um carro eu sempre deixo é a dica à disposição de alguém aí no canal que entre em contato comigo na hora certa ele vem fala um pouquinho aí sobre a sua experiência e é eu queria falar hoje um pouquinho sobre tizio antes de passar a bola com meu amigo é de acordo aí com a referência aí que a gente tem aí que é meu amigo mapa meu amigo mapa ele sempre tem disponibilizado aí é grandes parcerias aí falando para a gente já fiz até uma doação aí para o canal perto de um tizio que eu ainda vou atrás de conseguir trazer ele para cá para gente fazer belos vídeos e agradecendo meu amigo aí ó Bob Marley dos tizio que vai estar participando aqui passando e mostrando a sua criação de tizio bacana é isso aí mas só para não ficar nas minhas palavras eu queria dizer aí ó que o tizio é praticamente aí um pássaro que ele tem quase todo o Brasil é um pássaro que ele não era muito considerado ali foi um pássaro muito desprezado chegou uma época que ninguém queria lugar nenhum Rio e São Paulo começou a febre do tizio e o tizio hoje tá sendo valorizado ele tá sendo aí é multiplicado em criatórios aí durante o tempo é pelo país afora aqui no estado de Goiás tem muito solto muito passar em solto mas em cativeiro ainda não tem tanto beleza algumas pessoas tá começando eu quero ser um dos primeiros aí do Goiás a ter tizio legalizado aí graças ao meu amigo mapa e a outros aí que talvez tem aqui mas eu não conheço nessa região beleza eu já até vi alguns criadores mas nada registrado então eu acho que a gente tem que começar da maneira certa legalizado e eu queria falar aí que o tizio ele é um granívoro então ele como que sementes a alimentação básica dele são sementes o porquê perde sementes porque na natureza o tizio é como o pau a capim ele come a semente de braquiara pendão mileto é esse tipo de tipo de coisas assim que a gente dá para o papo a capim a gente dá é fornece ela por tizio é sempre é bom lembrar que o tizio ele é um pássaro que ele come alpiste para isso ele come milho verde e ele gosta também de se alimentar aí de insetos vivos então lembrando se você puder fornecer tenebro o seu pássaro ou pássaro ou seja desidratado ou não é bom claro nem todos vão pegar mas na natureza os pássaros tizio eles comem o que eles comem grilos pequenos insetos muriçoca mosquitos mosca então ele se alimenta a base em insetos também apesar de ser granívoro ele é um pássaro que se alimenta muito bem aí de algum é do milho verde do machixe entendeu claro é como eu sempre falo sempre toda regra tem exceção de alguns passos que não vão comer mas lembrando cuidado aí na época da muda do tizio um prepara aí fiz um voador também que é a mesma coisa aí do do curió do trincar ferro entre outros pássaros pássaros e que esse pássaro hoje está sendo levado para competição tem pássaros muito bom passar aí que eu vejo aí passar duzentos e poucos cantos entendeu pássaros muito bom 180 190 cantos então pássaros muito bom que daqui a um tempo vai ser muito valorizado então lembrando seja aí curió de zio bicudo o que seja cuide e faça que nem meu amigo aí ó meu amigo é Bob Marles dos dos de Zio que ele é um cara que tá criando é tá da sua maneira do seu jeito tá mostrando aí e agradeço a todos aí que tem acompanhado o canal para esse criador breve vídeo e 19 cai quem sabe é você beleza lembrando aqui ó eu tô colocando eu vou colocar nos stories a partir dessa semana agora colocar nos históricos e sem tempo eu vou tentar fazer os stories que é mais curtinho e colocar as respostas do seu comentário no 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 histórico eu tentei fazer isso na semana passada só que foi muita correria para mim no meu trabalho como todo mundo sabe eu sou barbeiro então é ficou muito corrido mas para não ficar muito falando nesse vídeo tamo junto vamos lá para mim e todo mundo que faz parte do canal Pérez criador responde aqui ó vídeo assim que eu prometi o amigo ontem mas não deu para me fazer isso aqui é minha fêmea tão careca mostraram de pertinho e ninguém tem ela tem a hello kit aqui ó do lado dela aqui esse aqui é meu criadorzinho armador os senhores mortos bolsonaro tamo junto mostrar mais um pedacinho aqui o que é 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 o que Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.